Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1, modo carreira e vamos lá mano, estamos aqui na Red Bull e temos agora o grande prêmio da Áustria pela frente, bom temos alguns pontos ali e já vamos tratar de gastá-los tá, eu não tenho ainda nível se não me engano para pegar alguma coisa, algum benefício do piloto Eu vou até dar uma confirmada, eu não tenho, na verdade eu não tenho dinheiro né, na verdade eu não tenho dinheiro, eu tenho ali 5 mil, é isso mesmo? Caraca mano, eu tenho 5 mil, custa 570 mil, é isso? Mano, não vou conseguir nunca esse dinheiro Usando o dinheiro disponível no seu fundo de benefícios, você pode comprar melhorias para seus benefícios de piloto O fundo de benefícios de um piloto é composto por tudo que foi negociado acima do seu salário base durante as negociações de contrato Esses benefícios permanecem com os pilotos e aumentam seu valor para as equipes Beleza, mas mano, ganhamos muito mal né velho? Caraca, ganhamos muito mal, eu ganhamos muito mal O valor ali que é muito caro né, 570 mil velho, isso mesmo será? Eu tenho 5 mil apenas, que merda mano Bom, beleza, vamos lá então avançar, estamos aqui em quarto no campeonato terceiro lugar no Mundial de Construtores E deixa eu dar uma olhada aqui, ó, estamos aí com moral bom, é só na durabilidade que não está boa a moral Ai, cadê a cinemática? Vou parar um pouco de mexer no motor Se bem que chassi está bom, aerodinâmica também está bom, durabilidade não está tão ruim O piorzinho mesmo é o motor, vai ter que continuar mexendo nesse motor aqui Não vai ter G, ah, esse aqui está em desenvolvimento, então eu não posso fazer esse 3 mil, 3 mil e 200, mano, é muito dinheiro Vamos aguardar então para ter esse dinheiro, para poder fazer, beleza? Bom, então é isso, bora aqui voltar, bora aqui dar aquela avançada no tempo Preciso ver o que? Os componentes, né, antes de ir para lá, para a corrida Então, 38, 39, 38, 20, 37, a mesma coisa que eu falei no modo Maitim Não quero ser atrapalhado aqui no modo, aqui na Austria Então, componentes todos novos aqui para Spielberg, beleza? Agora sim é isso, mano, parte o final de semana de corrida grande prêmio da Austria Galera, por favor, não se esqueça do like e vamos embora Bom, beleza, estamos aqui, ó, vai chover, tá? Vai chover, deixa eu só ver onde que vai chover Nossa, durante a corrida inteira vai chover, vai começar com chuva forte E depois a chuva vai dar uma amenizada E depois no final ali a chuva vai parar, mano, é muita zica, mano É muita zica Mas, fazer o que? Vambora Vamos encarar essa chuva Ai, vamos lá, parte o Q1 E sabe o que é o pior? Antes de ir para lá Ó, treino livre, tudo no seco Classificação no seco, vai chegar na corrida, chove Ou seja, não dá nem para treinar, mano Não tem nem como treinar aqui Bom, partiu, galera Beleza, vamos lá então, mano Pista totalmente seca aqui na classificação Já vou pegar o setup, galera, vou do setup, mano Na real não tem nem setup de chuva aqui na Áustria, tá? Até dá uma confirmada, mas não tem É difícil, porque, como eu falei, não choveu Nem na classificação, nem no treino livre Um, nem no dois, nem no três Como faz para treinar, mano? Fica difícil, eu preciso sair Ir lá no TT treinado, mas não é o mesmo carro Que eu tenho aqui no modo carreira Então, mano, é bem complicado Quando acontece isso Tinha que, pelo menos, chover um T1, um T2, um T3, né? Pelo menos Para dar a treinada ali, mas Infelizmente não rolou Vamos dar um setup de pista seca ali Depois eu coloco Colocar mais asa, né? Eu tenho que colocar mais asa Estou tirando um pouco aqui Para tentar pegar mais velocidade Nessa reta aqui, ó Que eu acho que vai dar bom, beleza? Vamos embora aqui dar aquela acelerada Esperar os carros irem para a pista Voltarem para aí sim Fazermos nossa volta Aqui a volta do Q1 Assim está de boa Bora lá, mano Para o Q1 Beleza? Vamos lá então, mano Para o Q1 Tentar fazer uma boa volta Não ter surpresas Pelo menos aqui na classificação, né? Vocês viram que eu tirei bastante asa, né? Para tentar exatamente nessa reta Tirar o máximo aqui, ó Para a nossa Red Bull Nossa, freio muito antes É o medo, né? Quando eu tirei asa Nas curvas vai ficar um pouco mais complicado mesmo Para fazê-las, então Acabei freio muito antes ali Não falei tanto não Ah, mano Um eu freio muito antes Outro eu freio muito depois Claro, vamos pegando as manhas aqui Com o setup, com o carro E a frenagem da Gurgelzinha É totalmente outra, ó Dá para frear É um pouco mais em cima, às vezes Tirar o pé para não rodar Bom, é um tempo bom em relação ao tempo do Kivet ali, né? Talvez, para passar para a Q2 Mas seria no limite ali Tirar o pé ali para não ser punido Também não ser arremessado, né? Então pula pirata gigantesco Uma lombada ali Bom, por enquanto Nono lugar Lembrando que passam Até ali O décimo quinto colocado, né? Passam os quinze Primeiros colocados ali Por enquanto, nono É, não foi uma volta boa E mesmo assim Conseguimos ficar em nono lugar Um décimo ali, né? Nem isso Atrás do Albon Então É algo que me dá uma esperança O Bottas vai virar um Três, nove, quatro, cinco E vamos ficando aqui, ó Ou vamos passando, né? Para o Q2 Foi para a conta aqui A classificação, então Passamos aí em nono lugar Vamos ver quem ficou de fora Russell de fora Alfa Romeo Kivet de fora da Haas Magnussen Latif da Williams E o De Vries Também da Haas Então duas Williams Duas Haas E uma Alfa Romeo Partiu Q2 Beleza Vamos lá então, mano Para O Q2 Já tá aquela acelerada ali Olha o sol, hein, mano Não tem uma nuvem no céu Pelo menos Não por enquanto, né? Mas sabemos que vai chover E chover muito Na corrida O quê? É uma pena Bom, bora lá então Para a pista Aproveitar aí Enquanto essa pista Tá bem seca, né? Ó, pode ver, ó Zero nuvens Até algumas nuvenzinhas Aliás Vamos embora Surgiu o pneu Já, né? Que fase Eu não vi que tinha saído Ali o Do automático Lembrando galera Esse vídeo dividido, tá? Da corrida Exatamente pra Saírem os dois hoje Então não rola soltar Os dois vidros Do mesmo dia Fechou? Tá sendo uma volta Muito melhor Que a última, hein? Ou do que a primeira Lá do Q1 Ah não, mano Quase que eu rodo Consertei Quase que eu sou pulido Consertei de novo Mas claro Perdi tempo, né? Tá bom Excelente volta Tá bom Uma excelente volta Vamos aqui pra passar Com o tempo Um Quatro Duzentos e cinquenta Mesmo assim Fizemos ali a volta Mais rápido Ou seja Tô achando que dá Pra virar um três, hein? Tô achando que vai dar Para virar um três Claro que no Q3 Os tempos Caem, né? Um pouquinho mais ali Mas é isso Vamos passando ali Com o primeiro tempo Passando ali para O Q3 Pra Q2 não O Q2 já foi Agora sim Vamos para o Q3 Imagina A gente cai pra décimo lugar A décima Até que sair ok, né? Não pode cair mais Beleza Então passamos lá em segundo Albon ali passou Em décimo lugar Raspando Ficaram de fora então Pérez ali da Racing Point Ocon ali da Renault As duas Alfa Tauri Com o Stroll E também com o Gasly E a outra Alfa Romeo Com o Giovinazzi Partiu então Para o Q3 Deixa eu dar uma olhada aqui É... Sei não, hein? Se baixa pra um dois Será um dois? Acho que um dois é difícil, hein? Vamos ver Bora lá Partiu o Q3 Beleza Vamos lá então Mano, para o Q3 De novo, hein? Sem nuvem nenhuma ali no céu Ai, mano Que chuva maledeta Dá uma leve acelerada aqui, ó Já tá de boa Agora aqui voltaram E vamos lá, mano Para a pista Beleza Vamos lá então O meu objetivo é virar um 3 Mesmo achando que eles devem virar Eu devo vir, talvez Se eu conseguir Eu devo virar um 3 alto E eles devem virar um 3 baixo Ou um 2 alto, hein? Eles que eu digo É Ferrari Ferrari e Mercedes, né? Não foi tão bom ali Dava pra ter feito melhor Só o segundo setor Que vai nos dizer Ficou um ruim foi, né? E vamos pra fechar Um 3 Eu quero um 3 Vamos Pra passar Com 3 608 Por enquanto Ali um terceiro lugar Aí, o objetivo que eu queria Que era um 3 Conseguimos virar Um 3 baixo, né? Um 3 alto, na verdade Eu esperava Viramos aí um 3 Um 3,6, né? Que seria considerado sim Um 3 alto E agora vamos Aguardar Porque eu vou Pra mais uma nova tentativa Estamos aí a 3 décimos Praticamente ali Do Vettel Que virou um 3 315 Será que tira esses 3 décimos O Vettel Pra virar um 2? Sei não, hein? Sei que eu vou dar aquela acelerada aqui, ó É mais uma tentativa apenas mesmo Colocar aqui com o pneu novo Seleção de pneu Estou indo aonde? Seleção de pneu Pneu novo Recomendado para a Q3 Beleza Bora aqui voltar E vamos lá Para a pista Beleza Vamos lá então Abrindo aqui a volta É a última tentativa Olha, achei que ia ser punido Achei que ia perder tempo ali Por causa da zebra Mas não Deu bom Deu bom Boa volta, hein? Estamos numa boa volta, né? Pra dar uma volta excelente, né? Agora acelerar, agora acelerar A pole não vai dar, a pole não vai dar Talvez ali o segundo lugar, vamos ver Quinto lugar? Tá aí, quinto lugar É, mano, faltou, faltou um pouco Talvez um, dois décimos Pra conseguir pelo menos Uma segunda fila E com a classificação completa Vamos rever o nosso top 3 hoje Bottas, Vettel e Lewis Hamilton A classificação está terminada Só falta a corrida em si Transmitiremos o grande prêmio ao vivo Amanhã, não perca Beleza, tá então Daria até pra ficar com a posição Do Sainz ali, né? Foi bem próximo Um 3-3-4-7 Contra um 3-3-5-3 Foi muito próximo ali Já ali o Bottas Não tinha como, né? O Bottas acabou virando um 2 O que eu suspeitava Aconteceu Um 2-8-2-8 Virou o Bottas Vettel, então, segundo colocado Três décimos atrás Três décimos também ali Para o Hamilton Terceiro lugar Ainda na segunda fila Temos ali Carlos Sainz Com 3-3-4-7 Baita volta também do Sainz Ficamos aí em quinto lugar Também com uma ótima volta Sexto lugar Para o Norris Sétimo Leclerc Oitavo Verstappen Nono apenas ali Para o Albon Em décimo ali O Daniel Ricardo Bora aqui dar uma olhada Ver se vai ter entrevista E eu vou me despedindo de vocês A corrida sai ainda hoje Aqui no canal Opa, acho que não vamos ter entrevista, hein? Mas, bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais